As denúncias de assédio eleitoral não param de chegar ao Ministério Público do Trabalho e elas deram um salto nas últimas semanas após o primeiro turno das eleições. De acordo com o levantamento realizado pelo órgão, saltaram de 45 antes do dia 2 para 334 registros até a última segunda-feira, dia 17 de outubro. Um crescimento de mais de sete vezes. Esse total, segundo o órgão, já supera o registrado em toda a campanha eleitoral de 2018, quando foram contabilizadas ao todo 212 denúncias de assédio eleitoral envolvendo 98 empresas. Assédio eleitoral é crime. É quando existe a promessa de benefício ou vantagem em troca de voto, ou uso de violência ou ameaça com o objetivo de coagir alguém a votar ou não votar em determinado candidato. Esse ano, em razão das eleições, o órgão redobrou a atenção para fiscalizar o cometimento de assédio eleitoral de empregadores contra trabalhadores. O empregador que pratica o assédio eleitoral pode ser penalizado tanto na esfera trabalhista como na esfera criminal, inclusive com prisão. Caso se sinta coagido e queira denunciar, o trabalhador pode fazer isso por meio do site do Ministério Público do Trabalho, no endereço mpt.mp.br, ou pode procurar o aplicativo para celular da ouvidoria do órgão. Se achar mais fácil, também pode fazer as denúncias através dos sindicatos de cada categoria ou até mesmo por meio do Ministério Público Federal.